Bom dia, Cráudio! Cráudio, bom dia, Cráudio! Você subiu aí pra pedir tomidinha, Cráudio? Pensejo! Por que você fez isso, pensejo? Você quer tomidinha, Cráudio? Quer tomidinha, Cráudio? Vou pegar tomidinha pra você, Cráudio! Você quer tomidinha, Cráudio? Vem, Cráudio, vem! Vem, tumer, tumidinha, Cráudio, vem! Vem, tumer, tumidinha, Cráudio! Vem, Cráudio! Vem, tumer, chú, tumida! Vem, Cráudio! Vem, 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 Obrigado por assistir.